Aperta a quarta reunião ordinária da Comissão de Agropecuária e Agroindústria da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência solicita que os deputados façam o seu registro biométrico no terminal, para tanto, aperte o comando registrar presença e posiciona digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. O presidente acusa o recebimento do projeto de lei nº 3.117, barra 215, no primeiro turno, do qual designou como relator o deputado Tito Torres. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, o requerimento dos deputados Antônio Carlos Arantes, Coronel Henrique Betinho, Gustavo Santana e Tito Torres, qual solicita voto de congatulações com o Conceia Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais, pelos seus 20 anos de criação. Passo à presidência ao senhor vice-presidente, deputado Inácio Franco, para apreciação do requerimento. Palavra do coronel Henrique, para... Em votação, requerimento nº 620, barra 299, os deputados que aprovam e permaneçam com esse encontro, aprovado. Devolvo à presidência do coronel Henrique. Requerimento nº 670, barra 2019, do deputado Inácio Franco, a qual solicita que seja realizada audiência pública para debater a formatação de políticas públicas para reservação de águas pluviais, para fins de irrigação e os entraves para obtenção de autorização ambiental para a construção de barragens, com esse fim. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 671, barra 2019, da deputada Leninha, a qual solicita que seja realizada audiência pública para debater as políticas públicas para a agricultura familiar em Minas Gerais, no contexto da reforma administrativa do governo Zema. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 681, barra 2019, do deputado Mauro Tramonte, a qual solicita que seja realizada audiência pública no município de Guaxupé para debater os impactos da Lei Candir no Café Mineiro. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A presidência recebe os seguintes requerimentos para a posterior apreciação. Requerimento do deputado delegado Eli Grilo, a qual solicita que seja formulado voto de congratulações com o presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, o senhor Arnaldo Manuel de Souza Machado Borges, pelos 100 anos da criação da BCZ. Requerimento, deputado Betinho Pinto Coelho, qual solicita seja realizada audiência pública para debater a produção, os incentivos e as dificuldades da cadeia produtiva da cachaça artesanal no Estado. Requerimento do deputado Coronel Henrique, no qual solicita seja realizada audiência pública para discutir o processo de regulamentação e aplicação da Lei dos Queijos Artesanais do Estado e da Lei de Habilitação Sanitária de estabelecimentos agroindustriais de pequeno porte. Requerimento, deputado Coronel Henrique, qual solicita seja realizada audiência pública para debater, no âmbito das políticas públicas da agricultura familiar, o apoio ao cooperativismo e à agroindustrialização. Requerimento, deputado Coronel Henrique, qual seja realizada audiência pública para debater as políticas públicas de assistência técnica e extensão rural, a TER, em especial a situação da EMATER, e recolher subsídios para o parecer desta comissão sobre o PL 2725, barra 2015, que tem por objeto a TER para agricultura familiar. Requerimento, Coronel Henrique, solicita seja realizada audiência pública para debater as oportunidades e entraves na produção de pescado, seu processamento agroindustrial e a pesca no Estado. Requerimento, deputado Coronel Henrique, solicita que seja realizada audiência pública para debater a implementação da política estadual de defesa agropecuária, instituída pela Lei nº 23.196, de 2018, e a importância da criação do Fundo Estadual de Defesa Agropecuária, o Fundo é Agro, como instrumento da referida política. Requerimento, deputado Antônio Carlos Arantes, qual solicita que seja realizada audiência pública para discutir a cadeia produtiva cafeíra mineira e o atual cenário econômico do setor. Requerimento, deputado Tiago Cota, qual solicita que seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Desenvolvimento Econômico para debater a importância do cavalo manga larga marchador para a economia mineira. Indago aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde, muito obrigado. Obrigado. Obrigado.